Que a graça de Deus esteja na tua vida em nome de Jesus e que Deus abençoe a tua sorte. E é isto que vamos falar, conversar um pouquinho com você acerca da sorte. Será que a sorte existe mesmo? Existe a sorte? E se existe, o que seria a sorte? O que seria a sorte? A Bíblia fala sobre a sorte? Vamos ver agora, fazer um comentário baseado no livro Enigma dos Sonhos, que está à sua disposição no site enigmadosonhos.blogspot.com Você vai gostar muito de ler este livro, totalmente grátis, para você analisar, copiar e tudo mais. A sorte. A Bíblia fala sobre a sorte? Sim. A Bíblia fala sobre a sorte. E os judeus utilizavam muito a sorte. Encontramos que Acã, quando pecou contra Deus, ele foi encontrado através da sorte. O sacerdote judaico, ele tinha o turim e o purim, que era justamente onde eles tiravam a sorte. Como eles não conseguiam decidir um negócio, eles tiravam a sorte e Deus falava através dessa sorte. O substituto de Judas, Judas que traiu Jesus, que era um dos doze, ele morreu, se enforcou. Então, o substituto de Judas foi escolhido através da sorte. Existiam dois homens dignos de assumir o cargo e esses dois foram tirados sorte para ver qual dos dois teria direito e a sorte caiu sobre um. As próprias terras de Israel, depois que Israel conquistou a terra de Canaã, aquela terra toda foi dividida utilizando o turim e o purim. Somente a tribo de Judá, somente uma tribo, aliás, foi dada por direito. As demais tribos, foi dividida até através da sorte. A sorte caiu para um, caiu para outro e assim por diante. O que seria a sorte? Que a Bíblia fala que pode ser até medida. No caso de Jonas, quando Jonas estava fugindo da presença do Senhor, as pessoas daquele barco tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas, mostrando que o problema estava em Jonas. A Cãã foi do mesmo jeito, ele não sabia o que estava acontecendo e a Cãã estava em pecado, estava contra o regime de Israel e de Deus. Então, a sorte caiu sobre a família de A Cãã e depois caiu sobre ele. O que seria isso que pode ser até medido? Qual as teorias que o livro Enigma dos Sonhos lança acerca da sorte? De fato é que existe a sorte. E o que seria a sorte? Sabemos que ela pode ser mudada, abençoada, medida, ela pode ser acrescentada e diminuída. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A sorte seria a sua bagagem espiritual. Do jeito que herdamos os fatores do físico, nós também herdamos os fatores espirituais. E a sorte faz parte disso. A sorte é a bagagem espiritual que você herdou dos seus pais. Agora, esta bagagem, ela pode ser diminuída, ela pode ser alterada e ela pode ser retida. Então, seria mais ou menos um crédito espiritual, seria uma bagagem espiritual, uma informação espiritual viva que lhe acompanha de noite. Então, vamos dizer, um pai teve dez filhos e esse pai tem um olho azul. E somente dos dez, dois tiveram a sorte de puxar o olho azul do seu pai. Então, não é somente questão física, mas a sorte do pai também é... Os filhos herdaria. Só que é uma soma entre a sorte do pai e a sorte da mãe. Porque tudo nesta vida é uma soma, né? Segundo o livro Enigma dos Sonhos, a sorte seria a sua bagagem espiritual e se manifestaria em todo o mundo. Existem registros da sorte em todo o planeta. Todas as nações da Terra acreditam na sorte. Sumérios, Urbaidas, os antiguíssimos chineses, os clãs que existiram antes da chamada China passar a existir, os mogóis, todos os povos índios, desenvolvidos, menos desenvolvidos, bárbaros, acreditavam na sorte. E, principalmente os chineses, eles sabem e temem uma má sorte, né? Quais seriam as dimensões descritas no livro Enigma dos Sonhos da sorte? A sorte seria herdada, ou seja, seria hereditária. A sorte também poderia ser alterada. As dimensões da sorte também podem ser fabricadas. Ou seja, alguém tem uma sorte e ele pode acrescentar, fabricar essa sorte, aumentar essa sorte através de suas atitudes. As atitudes também afetariam a sorte. As alianças, os casamentos, alianças, em qualquer área da vida, essa aliança é uma soma no inconsciente. E a sorte age no inconsciente. Quando a gente dizia, o Fulano teve uma sorte muito grande, glória a Deus. E a sorte dele soube se localizar. Deus não teria dado má sorte a ninguém. A má sorte seria justamente a ausência da manifestação da sorte. Veja só. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, Deus não dá má sorte a ninguém. O Fulano teve azar. Eita! Mas por que a sorte daquele Fulano, ela não conseguiu se estabelecer? Ou seja, ela não conseguiu aplicar a sua lei. Deus não teria dado má sorte a ninguém. Mas a má sorte seria justamente a ausência de sorte. É como o frio, que é a ausência de calor. Não existe o frio. Existe a ausência de calor, então o frio automaticamente aparece. A ausência de uma boa sorte, ela provoca má sorte, que seria o frio. Deus abençoa a sorte. Existem algumas leis que podem impedir a sorte. As maldições seriam doenças da sorte. Ou seja, quando alguém amaldiçoar alguém, alguém complica a sorte daquela pessoa, prende o destino daquela pessoa e gera infertilidade, porque a sorte é boa. A sorte é boa. Entenda bem o que a filosofia do livro Enigma dos Sonhos quer explicar. Não existe má sorte. Existe a ausência da sorte. Porque todos nós recebemos de Deus uma boa herança. E Deus faz com que a gente receba uma boa herança. Ah, mas fulano era ruim, então. Mas a parte boa daquele fulano passa como herança. Agora, o que era a má sorte? Repetindo, a má sorte é a ausência da boa sorte. E a sorte existe sim. E justamente a benção de Deus e as maldições agem na sorte. Ou seja, atraem situações boas e situações ruins. Ou seja, quando a benção de Deus está na sorte, essa sorte consegue ser aplicada. Consegue energizar. Consegue trazer. Agora, quando há uma maldição, então, essa sorte é cercada. Ela é impedida de agir. Não há condição de agir. Então, há o que se diz o azar. A sorte seria a nossa herança espiritual. Seria uma bagagem espiritual. Nós somos apenas essa casca que você está vendo. Somos a ponta de um iceberg. E existe no inconsciente, nos antepassados, uma soma muito grande. Vamos se somando, um ou outro, se somando, se somando. E a sorte não foge disso aí. A sorte vai se somando também, vai se multiplicando. E ela vai obedecendo a lei. Ela só pode ser aplicada conforme a lei que foi exposta. Pessoas que fazem tudo errado e dá certo. Tem pessoas que fazem certo e dá tudo errado. Ah, é Deus? Não, é a sorte dessa pessoa. A sorte dessa pessoa que fez tudo errado e deu certo, essa sorte é forte e conseguiu ser aplicada. Houve uma lei no mundo espiritual que conseguiu ser aplicada. Aquela outra pessoa que fez tudo certo e deu errado, porque a sorte daquela pessoa não conseguiu ser aplicada. Ela não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Aí, temos que ver. Muitas vezes, a ausência de Deus nessa sorte, a ausência de bênçãos e muitas maldições e tudo mais. A sorte é um fenômeno espiritual e nós não podemos esquecer da existência dela. Apesar de algumas pessoas acreditarem que não existe, o que mais os judeus acreditavam era justamente em sorte. Eles buscavam a sorte, acreditavam no azar e fugiam dele. E a Bíblia diz que Deus é o arrimo da nossa sorte. Porque é o arrimo, é aquilo que segura a nossa sorte. Porque ela pode ser abalada. A Bíblia também diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus tirou o cativeiro. Ou seja, existia alguma coisa prendendo a sorte de Jó. E Deus tirou, jogou fora aquele cativeiro que prendia a sorte de Jó. Veja que Jó tinha sorte. E tudo o que ele fazia prosperava. Mas depois daquela investida de Lúcifer, ele não conseguiu estabelecer a sua sorte e houve um cativeiro. Aí Deus virou o cativeiro, segundo o texto, e libertou a sorte de Jó. Ou seja, tirou a lei que impedia de Jó prosperar e liberou essa sorte. A bagagem espiritual é abençoada e pode também ser amaldiçoada. Mas toda maldição é quebrada pelo poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua sorte. Leia o livro Enigma dos Sonhos para compreender mais a filosofia acerca da sorte. Que Deus te abençoe.